Aproximadamente 20 milhões de toneladas de trigo e outros grãos estão bloqueados nos portos ucranianos, especialmente em Odessa, por navios de guerra russos e minas colocadas por Kiev para evitar futuros ataques. O cenário segue uma só definição. O conflito no país do leste europeu trouxe ondas perigosas nas perspectivas econômicas globais com o aumento acentuado dos preços de alimentos, combustíveis e energias. Como já falado em vídeos anteriores, os principais jornais e cientistas do assunto destacam que o bloqueio da Rússia nas rotas e saída para os grãos da Ucrânia poderá criar um estado cada vez pior de insegurança alimentar e desnutrição mundial e 43 milhões de pessoas em todo o mundo estão nesta lista. O conflito cortou o abastecimento dos portos da Ucrânia, que antes exportavam grandes quantidades de óleo de cozinha e cereais como miro e trigo. Segundo a ONU, isso reduziu a oferta global e fez com que o preço das alternativas disparasse. Os preços globais dos alimentos estão cada vez mais altos, quase 30% mais altos em comparação ao ano anterior. É interessante observar que as potências, ao invés de direcionar sua fortuna, em áreas de grande confluência de insegurança alimentar e fome, preferem fomentar o leste europeu com mais armas, com mais guerras e com mais destruições. Pois bem, a única área em que a Rússia ainda não dominou e segue articulando ofensivas futuras é o Porto de Odessa, no sul da Ucrânia. O Porto de Odessa é um ponto estratégico de vital importância para a Ucrânia. É o maior e único porto de águas profundas da Ucrânia. Cerca de 70% de suas importações e exportações totais são realizadas por via marítima, sendo 65% feitas através do Porto de Odessa. Ele liga a economia da Ucrânia à economia global. A região está conectada à Rede Ferroviária Nacional, que fornece transferência rápida de mercadorias do mar para a terra e seu transporte adicional no território do país para a Europa. Isso já demonstrado com exclusividade pelo canal Ara Militar, que traçou, por via satélite, todo o percurso ferroviário saindo de Kiev. A região, em 23 de julho, foi alvo de destruição por mísseis russos, um ataque confirmado pelo próprio Zelensky no mesmo dia e pela Rússia no domingo, 24 de julho, um dia depois, cinco meses após o início da guerra que os russos chamam de Operação Militar Especial. O ataque estratégico da Rússia destruiu armas ocidentais entregues pelos Estados Unidos a Zelensky. O ataque mortal ocorreu um dia após a Rússia e Ucrânia assinarem um acordo de exportação de toneladas de grãos na sexta-feira, 22 de julho, em Istambul, com a Turquia e com as Nações Unidas. Segundo a Comunidade Internacional, foi a resolução necessária para assegurar o abastecimento global de alimentos que estava em negociação pelas autoridades envolvidas nas últimas semanas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu o ataque ao porto do sudoeste do país como barbárie russa e a Turquia, que intermediou o acordo da liberação dos grãos, disse no sábado que recebeu garantias de que a Rússia não tinha absolutamente nada a ver com o ataque com mísseis de cruzeiro. Mas o próprio Ministério da Defesa russo se retratou no domingo e confirmou que os mísseis de cruzeiro foram disparados pela Grande Rússia e destruíram um navio militar ucraniano e armas fornecidas pelos Estados Unidos. Os mísseis da vez foram os mísseis Caliber, de longo alcance e de alta precisão da Rússia, que foram lançados diretamente do mar e tinham como alvo um navio militar ucraniano ancorado no porto e caixas de mísseis antinavios entregues pelos Estados Unidos ao governo de Kiev. O acordo negociado com a ajuda do presidente turco Recep Erdogan e do secretário-geral das Nações Unidas António Guterres estipula que Odessa é um dos 300 de exportação de grãos designados para que os navios possam transitar por corredores seguros no Mar Negro. No entanto, o ataque põe em risco esse acordo histórico assinado após meses de negociações e que poderia aliviar a crise alimentar mundial, entre aspas. Para tentar mudar a história de que havia armas nos Estados Unidos no navio, autoridades ucranianas disseram que havia grãos armazenados no porto no momento do ataque, embora os armazéns não pareçam ter sido afetados. O míssil de cruzeiro Caliber provavelmente era o 3M54T, uma variante antinavio implantada pela Marinha Russa em navios de superfície lançado diretamente de sistemas verticais, com peso da algiva e outros desempenhos semelhantes aos originais 3M54K. Em 7 de outubro de 2015, a Rússia operou uma mega operação sem precedente contra alvos inimigos na Síria ao disparar 26 mísseis de cruzeiro 3M14T Caliber de ataque terrestre através de quatro navios de superfície ancorados no Mar Cáspio. A operação foi um sucesso, com os mísseis tendo viajado cerca de 1.500 quilômetros, um sucesso russo que se assemelha ao sucesso dos inteligentes mísseis Tomahawk dos Estados Unidos. Acredita-se que os mísseis de cruzeiro Caliber da Rússia sejam a versão de ataque terrestre dos mísseis de cruzeiro da família Club, mas atualmente não se sabe muito sobre essas variantes. O plano russo de equipar seus submarinos e navios de superfície com um mísseis de cruzeiro Caliber representa uma séria ameaça à capacidade dos Estados Unidos de projetar força em todo o mundo. Segundo a defesa ucraniana, o dano na área do porto de Odessa poderia ter sido muito pior, pois dois dos mísseis de precisão de 6 milhões de dólares foram derrubados pela defesa aérea da Ucrânia antes de chegar ao alvo. Aparentemente, a Ucrânia usou o acordo de segurança nas águas do Mar Negro e no porto de Odessa não somente para escoar seus grãos por meio de navios de bandeira ucraniana e aliada, mas também para importar mais armamentos dos Estados Unidos e de aliados. Seria interessante avaliarmos este documento do acordo, pois não há qualquer tipo de informação na mídia ocidental que o acordo proíba qualquer tipo de navio militar ancorando ou ancorado no porto de Odessa. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, reverteu a mentira inicial. Disse que foram ataques russos para destruir a infraestrutura militar ucraniana no porto, para assim abrir caminho às exportações de grãos. A Rússia segue atacando territórios ucranianos. Inocentes civis ainda estão sendo as principais vítimas disso tudo. E a Ucrânia segue deliberadamente manipulando a comunidade internacional e se fazendo de coelho dócil para utilizar acordos alcançados como válvula de escape para seus planos militares em receber mais armamentos ocidentais. O pacto selado em Istambul é o primeiro grande acordo entre as partes do conflito desde a invasão de 24 de fevereiro. E era aguardado com ansiedade para ajudar a aliviar a fome que, segundo a ONU, afeta mais de 43 para 47 milhões de pessoas devido à guerra. Se querem paz, assinem acordos para suspender novos avanços militares, suspender novas infraestruturas de guerra e suspender novas chegadas de equipamentos bélicos. Somente assim a confiança de ambas as partes será retomada. E se a fome é o principal pretexto para criar novas narrativas, que a ONU e as grandes nações direcionem suas fortunas para o bem-estar desses 47 milhões de famintos, ao invés de criarem mais e mais armas de destruição na Ucrânia. Um fato que levará a nação ainda mais a ruínas. Gostou deste vídeo? Das análises dos dados? Não perca tempo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal lá no Twitter e no Instagram, pelo arroba Aramelitarof. E se você tiver a possibilidade de doar qualquer valor para a chave PIX, canal aramelitarof.gmail.com O canal Aramelitar agradece de coração. O canal Aramelitarof.gmail.com O canal Aramelitarof.gmail.com O canal Aramelitarof.gmail.com O canal Aramelitarof.gmail.com Abertura Abertura